Música Nosso tema é a ausência. É um sentimento baseado nas desilusões que representam o vazio, tristeza e sofrimento. A nossa marca se chama Ego, que significa o eu em latim. Usa como referência a mulher que finalmente amadureceu depois de tantas desilusões e percalços, que hoje é decidida e independente. Música A marca cuida criteriosamente da elaboração de suas peças para que seja objeto de desejo e exaltação da mulher. Através da coleção, transmite a sensualidade de uma mulher cosmopolita que adora viajar e se adapta facilmente a diferentes hábitos culturais e modos de vida. Música Buscamos a inovação do clássico por meio de tecidos nobres, estruturas e recortes estratégicos. A composição de bordados minuciosos com pedras nobres, tudo feito detalhadamente à mão, reluzem o valor da mulher que deseja expor a sua verdadeira essência. Definida pelas suas experiências de vida, possui de si mesma a concepção de sua autoconfiança como mulher presente e autêntica. Música 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 Música